Porque dançar a 2 é muito bom! Para mim, para mim, para mim, você é o que você tem. Para mim, para mim, você é o que você tem. Abertura 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 O que é o presidente? E o que é o presidente? E o que é o presidente? Isso, segura a base, essa é a base aí, a base, a base, a base, a base.